Aí neguinho, guardo o revólver Tô vendo a sua intenção Hoje é sexta-feira e as dona tá aí sobrando no mundão Assim não resolve Hoje é frevo com os irmão Lembra da coroa que ora por ti com os joelhos no chão Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel Sentar na mesa de bar com as donas ou no banco dos reus Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel Sentar na mesa de bar com as donas ou no banco dos reus Hoje eu tô de boa e dou pra entender Mais tarde eu boto os pônei e vou com as dona pro rolê Prefiro tá de boa, tá de giro com a mais gata Gostei do beijo dela, essa beleza que mata Longe do crime sempre foi a minha meta Sol quente e as pipa no céu, as bicicleta Lembrei do rolês na city, na sexta-feira Do futebol descalço, no campo com poeira Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? Hoje eu prefiro meu rolê de sexta-feira A liberdade e as dona ver a rueira É mesmo incrível ver a lua longe da gaiola De carro baixo na avenida com os gravão da hora Joga fumaça pro céu, põe um aroma no ar E com a brisa da noite vê ela se dissipar Não perder tempo trancado, cada segundo é dinheiro A soma é consaliado, comédia não é parceiro Muleque firmeza, esquema da hora As mina princesa, sem hora de ir embora A vida é só um e eu tenho a minha Eu quero antecipar o fim da linha Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que prefere? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? O que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? E neguinho guarda o revólver